Oi, 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 oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, vai caralho. Novinha de dia tema, novinha de dia tema, vai dar problema, vai dar problema. Se minha dona descobrir que tem outra indica, vai dar problema, vai dar problema. Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, vai dar problema. Tchau, tchau. Pode me dar. 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 Pode me dar.